Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer qual respiração os espadachinhos dos animes teriam. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Ichigo Kurosaki de Bleach, a melhor respiração pra ele seria a respiração da água, levando em conta sua capacidade de ser bem rápido, sendo bem versátil e atacando diretamente os adversários com tamanha velocidade e ferocidade. Jintoki de Gintama, levando em conta seu modo de combate e o jeito que ele age, ele deveria usar a respiração da névoa, que combina não só com seu estilo de combate, como torna ele bem mais furtivo. Afro Samurai de Afro Samurai, a melhor respiração pra ele seria com certeza a respiração do fogo, pois combina com sua personalidade e o tornaria um oponente bem mais perigoso. Kenshi de Huro Ninkenshiro ou Samurai X, a melhor respiração que combina com ele é a respiração do vento, já que a respiração do vento, apesar de ser bem incisiva, não é tão mortal assim. Inuyasha de Inuyasha, a melhor respiração pra ele seria a respiração da pedra, visto que ele tem ataques bem mais pesados e também seriam bem mais incisivos. Huro Nero Zoro de One Piece, a melhor respiração pra ele é sem dúvida a respiração das feras, porque é a única respiração que usa mais de uma espada e combina bem mais com a personalidade e ferocidade do Zoro. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comente do seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o seu like caso gostem dos meus vídeos. Até a sua hora e tchau! Tchau! Tchau!